Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estamos aqui com duas comunidades especiais, a Ellen e a Mirella. Gente, o vídeo de hoje é muito legal porque a gente vai imitar a foto standard de amiga. Então se você gosta desse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de novo para não perder nenhum vídeo. Compartilhe também, tá? Isso gente, compartilhe com mais pessoas. E vamos lá para o vídeo! Gente, a foto que a gente vai imitar vai estar aparecendo aqui na tela, ó. A gente já está pronta aqui com o nosso pijama e vamos lá! E, gente, assim ficou o resultado da foto. Vai estar aparecendo aqui para vocês a inspiração e o resultado. Gente, a próxima foto que a gente vai imitar vai ser essa daqui, ó. Então acompanha a gente! Gente, depois de muitas tentativas, assim ficou o resultado da foto. Gente, essa aqui vai ser a foto que a gente vai imitar. Vai estar aparecendo aqui para vocês. Então acompanha! Gente, a próxima foto vai ser essa daqui, ó. Ela vai ser na área externa. Então acompanha a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E, gente, esse foi o resultado da foto. A próxima foto que a gente vai imitar vai ser essa daqui, ó. Nós vamos fazer ali e eu vou mostrar para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Assim ficou o resultado da nossa foto E gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já vai deixando seu like Se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho de notificações Compartilhar o vídeo também Isso gente, compartilhe o vídeo E se vocês quiserem, é só comentar Hashtag parte 2 Que a gente vai trazer parte 2 pra vocês Quando a gente se vê de novo Daqui 4 anos, tá? Tchau